Olá, saiu o aguardado edital do concurso da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu vou trazer para você um resumo desse edital com as principais informações que você precisa saber para participar desse concurso. Confira! Seleções para área de apoio de universidades federais costumam ser ótimos concursos. E com a UFRJ não é diferente. Estabilidade, bons salários, benefícios e oportunidades para todos os níveis de escolaridade tornam essa seleção uma ótima oportunidade. Vamos entender por quê? O total é de 153 vagas distribuídas por cargos de todos os níveis e com remunerações de R$ 2.000 a R$ 4.000. O cargo de assistente em administração, destaque da seleção, exige apenas o nível médio e tem ganhos de R$ 2.900. São 40 vagas nos perfis geral e hospitalar. No nível médio, há vagas também para assistente de alunos, administrador de edifícios e técnico de laboratório. Já quem tem o nível fundamental pode se inscrever nos cargos de auxiliar em administração e condutor motorista fluvial. No nível técnico, há chances para quem tem formação técnica em contabilidade, metrologia, edificações, farmácia, mecânica e química. E para graduados, são diversas áreas, desde medicina até artes cênicas e teatro. Os selecionados serão lotados nos campos da UFRJ, na capital, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Macaé, no Norte Fluminense, e em unidades hospitalares. São nove no total. Os servidores da UFRJ têm direito a auxílios alimentação de R$ 458, transporte, que é a variável, e creche de R$ 321, para quem tem dependentes de até cinco anos. As promoções acontecem a cada 18 meses após a avaliação, com previsão de reajuste salariais. A perspectiva é de muitas chamadas durante o prazo de validade do concurso. Isso porque as aposentadorias têm sido rotineiras. No último ano, 500 pedidos foram cadastrados na universidade, o que deverá continuar acontecendo. Mais animador ainda é saber que no último concurso foram 700 convocados, 322 apenas para assistente em administração, que tinha só 30 vagas. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, com 35, 50 ou 60 questões, de acordo com o cargo. E ainda, avaliações práticas e de títulos também variando, de acordo com a função. Vão ser quatro dias de prova, e por isso é possível concorrer a mais de um cargo. No dia 12 de novembro, as avaliações vão ser aplicadas para os assistentes em administração da área geral. E no dia 26, para a área hospitalar, junto aos candidatos a técnico em contabilidade. Para auxiliarem a administração e assistente de alunos, as provas serão em 10 de dezembro. E para os demais cargos, 4 de fevereiro. Se interessou, então anote aí. As inscrições abrem em 15 de agosto, no site da PR4 Organizadora, e você vai ter até o dia 3 de setembro para fazer o cadastro. As taxas são de R$ 50,00 para nível fundamental, R$ 70,00 para médio e técnico, R$ 170,00 para superior e R$ 200,00 para médicos. Membros de família de baixa renda inscritos no Cade Único vão poder pedir isenção, também na página da organizadora, durante todo o prazo de inscrições. Agora que você já sabe tudo sobre o edital da UFRJ, é hora de estudar. Para você que vai começar ou que já vinha estudando para esse concurso, tem muita coisa bacana no site da Folha Dirigida. Questões, provas para download, vídeos, aulas de parceiros e muito mais. Fica ligado que a gente está preparando bons materiais para você. E não esquece de dar a sua curtida nesse vídeo e espalhar para os amigos. Até a próxima. E até a próxima.